E aí galera, beleza? Fibats aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo E estamos aqui com o Sea of Thieves, junto com os meus cafeinados E aí galera E estamos aqui junto com o nosso Mike Fala galera, tudo bem que vocês vão? E estamos aqui junto com os Pac E aí Fibonk? E aí Pac Bãok? E estamos aqui no Sea of Thieves, um jogo de piratas E bom gente, vamos fazer a nossa primeira missão Vamos navegar Ó, já vamos abaixando as velas aí Que eu vou arrumando aqui a viagem Já baixei, já Já baixei, Capitão Ó, vem cá gente, vem cá Todo mundo vem aqui na sala do Capitão Vem aqui na sala do Capitão Eu preciso da ajuda de vocês, vem aqui na sala do Capitão Ó, todo mundo aperta F Aqui ó, pra votar nesse trem Não dá, não dá Dá o sinal, volta Tá aqui uma faca Rapaz E a gente tem um mapa agora galera Onde que eu peguei esse mapa? É no E É no L Ué Mike, ó, olha aqui o mapa É esse mesmo Tá igual, não tem nada errado não Tá igual, tá igual, tá certinho É esse aqui, é esse aqui, é esse aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não Não, é que é isso aqui ó Ai, parece que é uma barana Peraí, como que eu pego o mapa? Viu? É esse mesmo, Batitú Ó galera, então a gente vai precisar primeiro descer aqui no Converse, sei lá E achar uma ilha que pareça com essa No Converse? É, na Converse aqui Ó, vai, olha que eu vou rodar uma ilha Bom, ó, ó, eu não sei explicar como que a ilha é, mas... Gente, vamos levantar a âncora aqui pra navegar, vamos? Não, calma gente, primeiro eu preciso ter a localização da ilha, né? Não, vamos logo onde eu tô Ó, essa ilha tem o formato ali de um I e tem uma cabecinha ali, ó Não, não é essa não, moço É essa aí? Não, não é essa não Será que é essa? Olha, eu marquei uma, dá uma olhada ali Não, não é, dá mais um zoom nela aí É o CutlassK aí, essa aí? Eu acho que não é ela não, ó Ah, tá Calma Calma Aqui, ó, então eu não sei o que a pé é Aqui, Mike, ó Aqui, ó Ó, o capinha do espaço daqui, ó Viu? Falei que é o rosto Aí, ó, dois olhos e a boca Marca, marca, marca É, essa marcou Calma Calma, tem que ver onde tá o nosso navio Isso aí, a vela vai no navio que vai pro negócio É pra... W e N W e N W e N, certo? Chama a ilha W e N, é pra... pra nossa... Direita, pra nossa ilha Dá pra pegar mais aqui, ó, vem cá Vamo, galera, vamo, 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 vamo Agora não é tempo pra brincadeira, hein Aonde que pega a munição? Puxa... Puxa a âncora aí, hein Puxa a âncora, eu vou fora desse trem Vem, vem, quero brincar do amor Puxa esse trem aqui, me ajuda aqui Puxa, puxa esse trem Puxa esse trem Ô, Mike Eu vou, eu vou querer que você desça e veja no mapa, ó, se o navio tá indo pro lugar certo, tá? Ok, mas antes eu vou tomar um gole de cerveja, né? Não, pode tomar Caraca, pode tomar cerveja? Pode Aqui é o navio, nós é pirata Vai lá, vai lá Não é um jogo mais pod, não é um jogo mais médio Nossa, ele tá tão perto daqui, gente, muito perto Ó, vira pra direita Tá, tá virando Não, gente, esse jogo que é incrível, e tá muito de noite Parece que ele trouxe ninguém Uma estratégia que eu vi, ó, desliga as luzes pro nosso navio não segue Mas aí eu não vou ver nada Tá, amigo Mas aí que tá, você vai ter que não ver nada Mike, tá indo pro lugar certo Tá, 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 tá Só continuar Tá vendo que tem uns pássaros aí na frente? Segue Não, eu não tô vendo nada Porque tem uma vela enorme Ó, ó, eu desliguei todos os luzes aqui, hein Aí, aí, Matisse, agora é só manter Ai, eu tô bebo Só manter essa porção Só manter essa porção Tá, tá, tá Eu tô bebo Eu vou deixar ele ir lá em cima Ele ir lá em cima Sobe E indicar pra você, beleza? Ô, Mike Batista Sobe aqui Sobe aqui Batista Demite Pek Demite Pek Calma, deixa eu ver Porque, né Tem... Galera, a gente tá indo pro meio da uma tempestade, é certo? É, tá certo É certo, mas Galera, pra mim não tá tempestade aqui não Eu tô meio bebo, tá bom aqui Galera, tá uma tempestade A gente tá indo pro lugar certo mesmo É no meio da tempestade o trem Ferrou, galera Olha a chuva Galera, alguém sai daqui Alguém sai daqui Segura as velas Perigo Perigo Eita Alguém bateu o trem O barco virou muito Não, gente Cês viram isso, né? Não, calma Eu vou... Segura a vela Segura os ôgulos Não, batista Tá subindo muito Vai capotar Eu vou tocar a música Eu tô levantando essa vela aqui Eu vou lá pra cima Gente, tá trinta Tá muito duro Ai meu Deus Sê cara está em meu choque Pronto, pronto Caraca Não, gente Eu tô quase na água aqui Caraca Aqui em cima Tá quase caindo Meu Caraca Não, aí Tá caindo Vai Caraca Não, isso é as velas A gente está indo pro lado errado Vai Vai A gente passou a ilha, gente! Gente, eu vou acender a vela aqui! Não tem como, eu não to vendo nada! Falta a âncora! Lera, eu to com ela! Alguém me acha aqui! Não tem como! Eu to vendo a ilha! Vem nadando! Vem nadando! Vem nadando, Michael! Vem nadando! Mike, tem um tomorão! Atirei! Atirei o tomorão! Atirei também! Vai, Mike! Sobe, Mike! Vai, Mike! Matamos, matamos! Tem que disparar! Como assim? A gente não acolou! A gente não acolou! O que aconteceu? Isso foi difícil! Isso foi difícil! A gente está atirando nosso barco! Não, foi o que? Eu to preso aqui Eu to em cima dele, igual no titanix Só na parte lá de cima Eu to dentro da sala do capitão Não consigo subir Vamos subir Não da pra levantar a álcora Eita Caraca gente, vamos subir Vamos pra superfície A gente perdeu o barco O que fazer embaixo da água? Eu to uma banana Meu Deus O que que é isso? Aqui ó, sereia, vem na sereia Aqui em cima Voltei Achei a sereia Por que eu mate seu capitão e a gente é mordom? Ué, porque eu sou o rei do jogo Eu acho que aqui deveria ser uma democracia Viu? Por que a sereia resgatou nosso barco? Que tecnologia que ela dispõe? Não, porque a gente Nós somos piratos conhecidos, né? A gente tem recursos, né? Ué, Café, cê tá pegando uma vista aí? Não, tô... Ah não, é o Mike que tá dando uma olhada aqui Tá meditando Qual o botão de sentar? Segredo Ué, sentou pro joelho Ok, ó, eu acho que é uma daquelas ilhas ali, hein? Aperta a Z Ô, Mike, dá uma olhada lá no mapa Ô, tá muito bonito agora, hein? Tem outra tempestade pra lá Ó, Batista, tá vendo ali na sua bússola? Vai pro L, tá vendo um S e E entre o S Aham Tá, então mais pra esquerda Aqui, ó, nesse lugar aqui, ó Olha aqui na minha mão aqui, ó Aqui do seu lado aqui, ó O que a gente vai ter que fazer nessa ilha? Achar o tesouro? É Ó, se alguém quiser abaixar uma vela, acho que já seria bom Deixa eu abaixar essa aqui da frente Pra gente já dar uma abaixada e controlar o rumo da história Cuidado, Batista, vai bater aqui o negócio Vai bater nada Vai afundar o barco Vai afundar nada, confia no homem Ó, ó, a música de morte, hein? Confia no homem, confia no homem Não, não, não é só Blackwater não, não é não É a Plunger's Plight Plunger's Plight Caraca, a gente cai naqueles raios lá É, é lá mesmo A gente tá reto nela, Mike? Deixa eu ver, deixa eu olhar Tá virando, moço, tá virando demais, boi Uhum, calma Ó, boi Cê tá com sua bússola aí? Sim, tá pra S É pra... vai pra... SW, SW, SW Tá É no airdrop? O cara tá no Battlegrounds Vira, mano, vira todo o barco Calma, tá virando, esse trem demora, fi É uma vez só Só soltar, só soltar Só soltar Só soltar, ele tá baixando Ah, deu um Drift Nossa, perfeito, gente Olha isso Pronto, pronto, pronto Claro, né, o cara é o pai do Drift Caraca, mas quem soltou a roca aí, né? De nada Vai, vai Calma, tem que pegar... tem que pegar o mapa, né? Banana Calma, tem a ilhazinha pequena Ah, tem uma caveira É pra cá, é pra cá mesmo Mata essa caveira Nossa Caveira poderosa Quebrei ela em três Calma, café O café tá doido pelo tesouro Calma, fi O homem nem se protege direito? Tá Aqui Mandando pra lá Esquerda É aí, Mike, é aí É aqui, é aqui É aqui, é aqui Vamos acabar, fi Achei! Boa, Mike! Me ajuda a encerrar isso aqui, galera Vai, Mike! Caraca Desenterra esse trem Vamos pegar e colocar navio Vamos lá Vai, leva pro bairro Pro navio Pro navio Vamos levar pro bairro Olha que tal o nosso navio Jack Sparrow Vai, Pet, vai, Pet Vai, Pet Olha, olha a sandália do Pek até tá brilhando É, fi Pek, onde você compra a sandália aí? Eu comprei lá na 25 de Março Nossa, a sandália tá bonita Eu vi uma dessas na Renner, né? Eu tô subindo aqui, vendo a bunda do Mike Beleza A música de emoção Não, Pet, que que é isso? Não, Pet Tensão, né, gente? Tem que ter tensão na vida Calma, calma, calma Vou deixar aqui na sala do tesouro Vem cá, vem cá É aqui? Não, é embaixo, né? Não, é embaixo Mas dizem que é melhor esconder na sala do capitão Porque geralmente ninguém olha Porque tem gente que pode roubar o nosso tesouro Pode Ótimo Esse pirata vem aqui, ele pega o tesouro pra ele, amigo Deixa aqui na cama aqui, ó Na cama aqui O Pek tá achando que tá jogando o que? Que cama? Ah, aqui Petriss Tá aqui, tá aqui, fi Agora, agora a gente tem que voltar pro outpost Vamos ver qual é o outpost mais perto Ah, vai puxar Foi aqui, é pra uma praia reivindicar? Não, não Tem que ser outpost É pra que isso aí, boi? Ué, pra guardar o tesouro É pra guardar o tesouro Aí, ó Marca É pra... SW É... SW É... Ó, vai... Pode levantar a... A âncora Olha ele um back inimigo Meu Deus Vambora, gente Vambora Vambora Não entra em contato com ele Ele tem contato sim Vamos tacar tiro nele Vamos tacar tiro nele Mas a gente vai ter que passar A gente vai ter que passar por eles, Mike Vira direitinha Vira direitinha Vira direitinha rápido Vai, 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 vai Ó, vou girar, vou girar, vou girar Tô travado, tô travado Tô no máximo na direita Tô no máximo na direita Tô no máximo na direita Vai, vai, vira mais Atira, atira Não deu Continua Vira mais, vira, vira Continua virando que ele bateu A gente vai derrubar esse cara, vai Mas ele não vai ter nada, ele não vai ter nada Mas só se a gente ir embora Vamo, vamo Vamo bora, vamo bora A gente tem o tesouro, Café Então, vamo embora Mas tipo, a gente dá um tirinho nele antes É, vamo dar um tirinho, vamo dar um tirinho É melhor a gente entregar o tesouro Senão a gente vai morrer nessa É, então Só assustar ele, ó Só pra ele ficar com medo Ah, assusta esse boi Vou pegar mais bola de canhão Lembra que a bola de canhão não é infinita, não Ó, Mike, vê se a gente tá indo pro lado certo Mais um pouquinho pra ele Deixa carregado aí, Café também Boa, Café Qualquer coisa a gente já tem Ó, você vai deixar, Matisse Ah, pega o só Obrigado, Batista Caramba, tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo sob controle Batista Tá tudo sob controle Meu Deus Foi 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 só a bunda Foi só a bunda O cara não viu que tinha um buraco, hein Fez um buraco aqui, hein Arruma esse buraco aí Eu tenho madeira Cadê o buraco? Tô botando já Aqui embaixo tá tudo ok Mike, pra onde que eu tenho que ir, Mike? Ó, vou olhar, vou olhar, vou olhar E lá Ó, Batista Sai reto, sai reto Sai reto Sai reto, ok Um pouquinho pra esquerda, esquerda, esquerda Esquerda O barco tá indo pra direita E aí, Marujos Como vocês estão, Marujos? Mas tá bem Calma que o barco tá dando uma giradinha aqui O barco tá dando uma canseira aqui Ô, Batista Vem pra ca Vem pra ca cara Vem pra ca Vem pra ca Vem pra ca É chegando esse trem. Ó, se quiser... Pode subir, pode... Pode baixar a ancra. Pode baixar, pode baixar. Pode baixar, pode baixar. Ele não vai se movimentar mais, Café. Direita, direita, direita. Mas não vai andar mais, a vela tá subida. Bora, 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 bora. O que a gente vai fazer aqui? Devolveu o tesouro. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, gente, eu quero que vocês me protejam. Ah, tem um baú de pólvora lá dentro também, tem que pegar. Posso ficar no carro? Posso ficar no carro? Não, pega o baú de pólvora aí, Peck. Tá na sala do... lá de baixo. Não, eu já... Vem cá, Mike, vem cá, vem aqui. Me dá proteção em abrigo. Eu vou deixar lá mesmo. Ué, porque eu tô levando o tesouro pro homem. Como você acha que a gente... Como você acha que a gente transforma o dinheiro em... em tesouro? O tesouro em dinheiro. Tem que vender pro homem. Pra mim o tesouro já era valioso por si só. Não precisaria dar pra alguém ficar... Pra se tornar valioso. A gente tem que entregar pro homem. O homem, cadê... Cadê você que tô com o seu tesouro? Homem! Cadê o homem que vive numa barraca? É o homem da barraca. Ali era a barraca rosa, não? É o da tendinha. Tendinha... Achei, achei! Aquela tendinha azul ali. Achei, achei, achei. Vamos levar lá o tesouro. Aquela que tá saindo aquela fumaçona? É, aqui ó. Essa daqui. Ó, fi. Tô com o seu tesouro aqui, ó. Eita! Vendeu! Ó, cinquenta e oito de dinheiro, hein? Rapaz! Já dá pra fazer outra missão, hein? Nossa, hein? Ó, aqui ó, próxima missão, hein? Hum... Mas, galera... Eu vou ensinar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo, né, pessoal? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!